Super esporte, chegamos agora em Fortaleza, acabamos de desembarcar no aeroporto aqui Pinto Martins será uma das cidades que a gente vai acompanhar em loco durante essa Copa do Mundo ficaremos aqui até as quartas de final nessa quarta-feira não tem nada programado assim de chegada de seleção a gente já sabe que a tendência é que a seleção do Uruguai chega aqui em Fortaleza mais ou menos na hora do jogo do Brasil que vai atrapalhar um pouco o acompanhamento da abertura da Copa do Mundial mas na quarta-feira vai ter movimentação, a gente vai dar um pulo lá no centro de mídia também na FanFest, porque tem uma movimentação grande já de turistas uruguaios aqui na capital cearense e a gente vai acompanhar tudo para trazer tudo aí em primeira mão para vocês do Super Esporte fiquem ligados que a gente vai trazer as melhores informações da Copa de primeira para vocês a equipe do Super Esporte também já chegou aqui em Salvador onde vai acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo realizados na Fonte Nova a nossa primeira missão aqui na terra é acompanhar as seleções de Espanha e Holanda que na próxima sexta-feira se enfrentam reeditando a última final da Copa do Mundo amanhã no Super Esporte você confere tudo sobre a seleção aqui em São Paulo inclusive a chegada aqui nesse hotel de onde a seleção amanhã sai para o treino de reconhecimento de gramado lá em Itaquerão e na quinta-feira faz a estreia contra a Croácia Super Esporte na cola da seleção e na quinta-feira faz a estreia contra a Croácia e na quinta-feira faz a estreia contra a Croácia e na quinta-feira faz a estreia contra a Croácia e na quinta-feira faz a estreia contra a Croácia e na quinta-feira faz a estreia contra a Croácia